Mais de 370 mil famílias deixaram de receber o Bolsa Família em julho por falta de atualização das informações sobre a frequência escolar de crianças e adolescentes. O acompanhamento da presença é uma contrapartida dos beneficiários para receber o auxílio. Quem teve o benefício bloqueado tem até dezembro para procurar os gestores do Bolsa Família no município e regularizar a situação.